Esse baixinho que está aí sorteando a torta é o Marquinhos. E esta é a festa de aniversário do restaurante dele. Fecharam a rua, colocaram um palco grande nela. Pessoal, agora eu vou deixar o Bill aí com vocês. O Marquinhos foi o último administrador do extinto café-cultura. Ele queria reunir aquela galera que tocava no antigo café. Além de mim, apareceu o César, mas está inativo. Ele não cantou. No final da festa, quando já desmontaram o palco, apareceu o Cacá, com elevado nível de miriaguez. Eu tenho vergonha da minha apresentação. Já estava cinco anos inativo, sem qualquer instrumento em casa para praticar. Não havia retorno no palco. Eu ouvia a guitarra pelo reverber que vinha do prédio da frente. A afinação estava abaixo do tom natural. Sem retorno, eu entrava destonado com a guitarra e tentava corrigir. Vocês verão isto. Notem que para auxiliar o menino da bateria, eu faço o ritmo com o corpo. O resultado é horroroso, mas a música é bonita. Tudo é horroroso, mas a música é bonita. Música 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 Música